Música Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande banco do sul e celulose riograndense. Olá, boa noite. Boa noite. O trânsito das grandes cidades brasileiras pode entrar em colapso nos próximos anos. O número de veículos em circulação cresce numa velocidade muito maior que o aumento da população. No panorama de hoje, vamos avaliar a situação da mobilidade urbana na capital gaúcha. Os gargalos que impedem o fluxo e tiram a paciência dos motoristas. A irracionalidade de um modelo baseado no uso individual do automóvel e os limites do sistema público de transporte. A falta do metrô e os exemplos que dão certo, mas ainda são pouco explorados. Veja também uma maneira de aproveitar o tempo dentro do ônibus para pôr em dia a literatura. E ainda, IBGE oferece mais de 2 mil vagas para censo agropecuário no Rio Grande do Sul. Alguns estudos apontam que o trânsito das grandes cidades brasileiras pode entrar em colapso nos próximos anos. E os porto-alegrenses estão entre as possíveis vítimas da irracionalidade de um modelo baseado no transporte individual com automóveis. A nossa reportagem foi ver de perto os problemas de circulação da maior cidade gaúcha. E a constatação é uma só. Os desafios são grandes para melhorar o fluxo e humanizar a convivência pelas ruas e avenidas da capital. É uma verdadeira maratona chegar a Porto Alegre pela BR-290 entre as 7 e as 9 horas da manhã. O fluxo de quem vem do litoral pela Freeway, da Serra ou do Vale dos Sinos pelas BR-116 e 448 e os veículos que vêm da zona sul do estado pela ponte do Guaíba, engarrafa diariamente na Avenida da Legalidade. Mas é meio complicado esse horário. É bem apertado mesmo. Pois dentro da cidade, vários pontos estão ficando conhecidos como gargalos. Seja pelo fluxo do horário, por um problema na via ou por um acidente. Também, em 10 anos, a população da capital teve um crescimento mínimo. Mas o número de veículos trafegando aumentou 40%. São quase 830 mil registrados na capital. Sexta-feira, se tu tiver mesmo que se deslocar dentro de Porto Alegre, tu pode esquecer. Tem que sair mais cedo. Tem que sair mais cedo, nunca deixar para a última hora. Muito mais, muito mais violento. Uma batida atrás da outra. Para quem anda na rua, que nem eu, durante o dia, muito mais. A imprudência dos motoristas está na raiz da maior parte dos problemas. Vai das infrações que beiram a falta de educação no trânsito, como parar em cima da faixa de segurança, ao total despropósito de um motorista trafegar livremente no corredor exclusivo dos ônibus. Aliás, onde existe o corredor, o transporte coletivo anda até mais rápido na hora de pico. Mas quando os ônibus trafegam entre os outros carros na via, fica igual para todo mundo. E ainda tem outras reclamações dos usuários. Na internet, olha um horário, quando vai, cuida aquele horário, não vem atrás. Eu acho que o maior problema é esse. Paradas estão precisando ser melhoradas também. Tem poucas coberturas, a gente se molha muito nos dias de chuva. As sinaleiras já são ponto de venda de mercadoria e de apresentação de artistas de rua, no tempo de espera dos motoristas. Em algumas vias, como a terceira perimetral, eles reclamam, e muito, do número de semáforos. Tem até quem desista do carro. Eu acho que para o pedestre está um pouco melhor do que para o motorista, né? Está tudo trancado, tudo preso. Na perimetral, por exemplo, a gente tem uma sinaleira aí a cada 100 metros quase. A gente anda e para, anda, para, anda, para, e aí não consegue, né? Vai mais rápido a pé. Vai mais rápido a pé. Tem também quem opte pela magrela como transporte alternativo. Mas os 45 quilômetros de ciclovia da cidade acabam. E aí volta a competição no trânsito. Deixa o carro em casa e vem de bicicleta. E o trânsito, está respeitando o senhor por isso? Muito pouco. Não me sinto confiante em andar pela rua. Então, trechos que não tem ciclovia, eu vou pela calçada. Sugestões? Depende do ponto de vista de quem fala. Mais manutenção nas estradas. Mais manutenção. As estradas estragadas, elas provocam muitos acidentes para nós. A gente vê cada vez mais número de carros na rua e se torna inviável o investimento em infraestrutura urbana para sustentar tanto esse sistema de consumo desenfreado e essa demanda de carros nas ruas. Então, eu acredito que a solução seja investimento no transporte público verdadeiro e não mais uma maneira de consumo como tem sido com as taxas abusivas do transporte público, inclusive. E para conversar com a gente sobre esse crescimento do número de veículos nas grandes cidades e os problemas que isso gera, nós estamos recebendo aqui a arquiteta Carla Meineck, que é diretora técnica de planejamento da EPTC, e Mauri Panitz, engenheiro civil e especialista em transporte e trânsito. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Boa noite. Por que esse número de veículos tem crescido tanto nos últimos tempos? Um desapropagando brasileiro é fissurado por carro. É uma característica nossa mesmo, né? É, isso é um problema cultural, né? As pessoas, às vezes, não comem bem, se alimentam mal, se vestem mal, não cuidam da saúde e têm um automóvel e cuidam mais do automóvel do que da própria família. Então, isso já demonstra um foco, não é nem foco, é desfocar esse assunto. Então, isso é um problema de uma educação que começa lá na família. Agora, se por um lado tem essa questão do status, né? Esse desejo do automóvel como objeto de consumo, por outro lado, também tem um sistema de transporte público que deixa a desejar, né? É, historicamente, assim, complementando o professor Panitz, o modelo industrial, ele foi em cima do carro, né? Ele foi muito rodoviarista e o mesmo incentivo que se teve para o automóvel, o mesmo desejo, né, de consumo, ele não foi equiparado para o sistema de transporte coletivo, né? Então, até hoje, existe financiamento, subsídios, taxas zero para quem vai adquirir carro, né? E quando se fala em entrar com possibilidade de intervenções, os financiamentos mais pesados do transporte coletivo, é muito mais difícil essa discussão, né? Ela tem que subir várias esferas, exige financiamento federal, nenhuma prefeitura, nenhuma cidade sozinha tem condições de implantar uma rede, né? De transporte coletivo em função dos investimentos altos. Então, a falta de estratégia federal correta, na verdade, acaba onerando todas as cidades do Brasil. E claro que as maiores, as médias e as grandes sentem direto. Então, a gente, né, enquanto gestor de mobilidade, nós temos que brigar no bom sentido, batalhar, ter projetos para avançar realmente na prioridade para o transporte coletivo, de qualidade, em que as pessoas se sintam contempladas e atendidas, né? No que diz respeito aos ônibus, por exemplo, quais são hoje as prioridades da prefeitura para aperfeiçoar o sistema? Bom, na verdade, assim, nós temos que completar e melhorar as redes, né? Então, assim, e quando a gente fala em sistema de transporte coletivo, nós não falamos só no urbano. Hoje, eu tenho uma quantidade, um contingente de ônibus metropolitano muito maior, perto de três vezes o número dos ônibus de Porto Alegre entrando também em Porto Alegre. Quase todos com destino ao centro. Então, na verdade, assim, nós temos que enxergar esse sistema como rede, temos que conseguir trabalhar em conjunto, né? Melhorar, racionalizar esta rede com qualidade e, basicamente, assim, o que nós temos hoje, que nós não tínhamos há alguns anos atrás, para reverter muita coisa da mobilidade? A tecnologia. Então, com a tecnologia e bons projetos, a gente consegue dar boas respostas também para a população. O que já está sendo usado nesse sentido? Bom, sobre os ônibus, nós temos que nos lembrar de que, já de longa data, né, esse é um serviço que sempre foi oferecido, assim, como um produto desonesto, entendeu? Eu me recordo de uma época que eu pertencia a um órgão de... de um colegiado que tratava da área de transportes, né, e que foi uma dificuldade para que eu convencesse de que os ônibus não poderiam ter bancos de fibra. Porque a norma, a lei estabelecia que um ônibus não tem que ter banco, entendeu? Tem que ter poltrona. E poltrona é algo macio, estofado. Mais confortável. Bom, eles conseguiram, se conseguiu mudar um pouco essa legislação e tiramos aqueles assentos de plásticos duros, que faz mal para o esqueleto, para as articulações da pessoa, e acabaram substituindo por agora uns... umas almofadinhas de poliuretano, que praticamente não mudou nada. Então, o serviço de ônibus é um serviço desonesto. Então, ele não é oferecido, entendeu? Como deveria ser oferecido na forma da lei, entendeu? Um serviço confortável. E o que falta para ser confortável? A gente fala muito aí de ar-condicionado, a gente fala também de chips, né? Que as pessoas poderiam, então, os passageiros, saber há quanto tempo, quantos quilômetros de distância, quanto tempo falta para o ônibus chegar até a parada, né? Está faltando muito ainda. Pois é. O que mais que a gente pode citar? Na verdade, assim, acho que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, e eu concordo com o professor quando ele fala. É muito difícil, assim, o sentido desonesto, é muito difícil competir com os carros, com o que eles oferecem de conforto, segurança, né? Mas, Carla, não é um problema de competição. É que a lei, todas as leis que falam sobre como deve ser o serviço de ônibus, todas elas têm a expressão, assim, o ônibus deve ser dotado de poltronas confortáveis. E se você vai examinar essa expressão poltrona, não pode ser confundido com banco, que até hoje nós temos, não é poltrona, é banco. Na verdade, assim, existe o equilíbrio, existe todo o cuidado, assim, de... Só que a gente está falando também, assim, ó... Quando se vai planejar um sistema de média e alta capacidade, ele tem que ser confortável, eu acho que ele tem que ter ar-condicionado, ele tem que permitir que as pessoas recebam informação em tempo real para planejar a sua viagem. Então, assim, o que que deteriorou um pouco mais para nós a utilização do transporte coletivo? Fatores externos também, a questão da segurança pública, ela reflete diretamente na forma como tu vai te deslocar. Então, assim, todos esses fatores, a gente não pode ignorar. Então, a gente tem que trazer para dentro da avaliação e tem que ter mecanismo de a gente melhorar com eles e apesar deles. Então, a questão de segurança pública, de tempo de deslocamento, na verdade, a gente vai resolver com tecnologia. Eu acho que nós temos que resolver de forma estrutural também algumas questões que vocês já estão acompanhando. uma boa discussão social das isenções que vieram ao longo do tempo, que torna o transporte caro. Então, assim, realmente quem está sendo beneficiado daquelas isenções, acho que tem que ser uma discussão bem transparente. E os momentos de crise, elas permitem esse tipo de discussão, né? Bom, a gente continua discutindo o tema mobilidade urbana no próximo bloco. E no próximo bloco, também, a gente vai mostrar as dificuldades enfrentadas pelos estudantes que moram fora de Porto Alegre e dependem do transporte público para acessar a capital. E nós vemos agora imagens ao vivo das câmeras da IPTC em uma das avenidas mais movimentadas da capital, a Ipiranga. Na altura do campus da PUC, nesse horário, o movimento ainda é intenso no sentido da zona leste e via mão, mostrando aí as dificuldades que a gente tem, algumas delas, o congestionamento típico de Porto Alegre nesse horário. Bom, o CPER Sindicato voltou a pedir o impeachment do governador José Ivo Sartori. O pedido foi entregue na Assembleia Legislativa. A entidade considera que, além do parcelamento de salários, há agora as denúncias da JBS a serem apuradas. Já o Palácio Piratini destaca que conseguiu respaldo judicial para o parcelamento, em função da crise financeira do Estado. E a coordenação da campanha do PMDB informou que todas as doações foram declaradas com recibo, conforme o previsto em lei. Confira outras notícias no resumo do dia. Já podem ser consultados os resultados preliminares da Avaliação Nacional da Alfabetização, realizada com estudantes do terceiro ano do ensino fundamental em 2016. O exame analisa os níveis de alfabetização e letramento no idioma português, além do aprendizado em matemática e o ciclo de alfabetização da rede pública. As escolas podem entrar com recurso até 5 de junho. O resultado definitivo vai ser divulgado em agosto. Terminou com 13 presos a operação desencadeada nesta segunda-feira para desarticular o grupo que seria responsável por execuções e decapitações em Porto Alegre. A polícia cumpriu mais de 60 ordens judiciais no bairro Mário Quintana, região norte da capital. Foram apreendidas drogas, armas e munição. E agora a jornalista Vera Carpes, que está em Brasília, nos traz as últimas informações sobre a crise política instaurada após a divulgação de gravações envolvendo o presidente Michel Temer. Nesta tarde, Temer desistiu de suspender o inquérito no Supremo Tribunal Federal. A defesa do presidente Michel Temer acabou de mudar de estratégia. No sábado, os advogados tinham entrado no Supremo Tribunal Federal com o pedido de suspensão do inquérito aberto para investigar Temer até que fosse realizada uma perícia nos áudios que comprometem o presidente. A defesa comunicou hoje pessoalmente ao relator Edson Fachin da desistência do pedido. Segundo o advogado Gustavo Guedes, Temer quer que o caso seja elucidado e concluído o mais rápido possível. O advogado também informou que a defesa de Temer constatou uma perícia, contratou, aliás, uma perícia particular e essa perícia verificou 70 pontos obscuros. Por isso, ele quer que essa perícia seja anexada aos autos. Vale destacar que a Polícia Federal também realiza uma perícia nesses áudios. A defesa convidou a imprensa para uma coletiva logo mais num hotel aqui em Brasília. De Brasília, Vera Carpes para o Panorama. E se você quiser participar do programa, pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Manda aí o seu recado ou pergunta para os entrevistados de hoje. E ainda nesta edição, veja como funciona a integração do transporte coletivo da capital. As alternativas para o deslocamento no trânsito de Porto Alegre. E o projeto pioneiro que incentiva a literatura dentro dos ônibus. É daqui a pouco. Paciência e disposição fazem parte da rotina de quem usa o transporte coletivo para se deslocar na região metropolitana de Porto Alegre. Principalmente nos horários de pico. Encarar filas, sentar onde e se for possível e lidar com atrasos são situações frequentes. Em compensação, é muito mais econômico e tem usuário que aproveita até para tirar uma soneca. A repórter Simone Feltz encarou uma viagem que partiu de Novo Hamburgo com destino ao campus universitário. Siga com ela. Para muita gente, o dia de trabalho ou de escola começa muito antes de dar o sinal. E geralmente, quem acorda cedo e tem um trajeto longo para chegar ao trabalho ou à escola costuma reclamar, dizer que precisa ter paciência nesse horário que é o de maior movimento. É nessa hora, é difícil até parar alguém para conversar. Está todo mundo com pressa. Posso te dar uma dar ligeirinho? Está indo para o trabalho? Sim, sim. Preça? Sim. Obrigada. Pois hoje a gente resolveu fazer uma simulação e por isso eu estou aqui em Novo Hamburgo. Vou mostrar para vocês, ó, bem próximo à saída do Trens Urbi. Por quê? Porque a gente vai fazer o trajeto como se eu fosse uma estudante que morasse aqui no Vale dos Sinos, a 50 quilômetros de Porto Alegre, e estudasse lá no limite com via mão, lá no campus do Vale da URGS. Para isso, a gente vai fazer o trajeto começando essa primeira etapa pela via metroviária. Vamos lá? A plataforma já está lotada. Você faz sempre esse trajeto? Como é que é? Quase sempre, você vai todos os dias. Já sai de Novo Hamburgo? Já sai de novo. Aí em Sapucaia, só leu pouco, a gente faz um pouco. 7h35 da manhã, vamos começar a nossa viagem. Como ainda é a saída, eu consegui um lugar para ir sentada ainda. Pega muito engarrafamento na BR, porque eu vou pela BR, então eu prefiro vir de metrô, porque é bem mais acessível para mim. Na verdade, isso é bem mais barato. É um horário que fica muito cheio para poder descansar, vale até sentar um pouquinho. Goiânia, acordar, é friozinho, então eu já pego o coitinho aqui e vou tranquila. Faz até um parceiro de viagem aqui sentado logo do lado. Com essa rotina, você ir de casa e voltar só às 10 da noite, é o jeito que tem que tirar o cortinho. Olha, está cheio, mas não dá para dizer que está inviável. Eu fico imaginando só essa quantidade de gente num dia de bastante calor, se for um coletivo que não tem ar-condicionado. Eu tenho que pegar um ônibus em Panos, a integração, pegar um trem, depois pegar outro ônibus em Porto Alegre. Todo dia é um barco, porque eu chego na parada 5h para 7h, meu ônibus passa 7h45. Na grade deles é para passar 7h10, 7h20. Bem triste, porque tu chegar quase todo dia é cansado. Então os diretores, eles não querem saber, eles querem que tu chegue no horário. Trânsito aí na chegada a Porto Alegre já dá um prenúncio do que a gente vai enfrentar no próximo trecho. Chegando agora aqui na última parada estação Mercado e não dá para reclamar não, não levou uma hora. Dá para dizer que levou 55 minutos até aqui e a gente já está em Porto Alegre. Bom, e assim a gente encerra o primeiro trecho dessa nossa simulação de quem mora lá no Vale dos Sinos e precisa vir até o campus do Vale aqui em Porto Alegre, onde a gente está chegando agora. Só que a continuidade dessa história você vai ver daqui a pouco, aqui ainda no Panorama. E aqui no estúdio continuam com a gente a arquiteta Carla Meineck, que é diretora técnica de planejamento da EPTC e Mauri Panitz, engenheiro civil e especialista em transporte e trânsito. Bom, a gente viu ali que é bem complicado chegar no centro, na metade do caminho ainda. Eu pergunto sobre os metrôs. Todas as grandes cidades têm um sistema de metrô que facilita muito. Por que o metrô de Porto Alegre ainda não saiu? Na verdade, o primeiro trecho da entrevista deu para ver a vantagem do sistema do trem Zurb. Ele não tem nenhuma interferência, na verdade, ele tem um trilho exclusivo e as paradas são só nas estações. Então, o tempo de viagem fica muito mais controlado e muito mais fácil. O metrô e os BRTs em escalas um pouquinho, o BRT no caso, tem a mesma funcionalidade, a mesma proposta. O metrô nós ficamos como outras cidades naquela eterna discussão da questão da demanda. E também em função do PAC tem encerrado os recursos pela situação financeira que a gente vive no país também. Então, várias obras previstas no PAC têm dificuldade de repasse financeiro. Agora, essa demanda ela foi durante décadas foi sabotada. Porque o contrato eu sempre que eu trabalhei nesse quando o Collor queria privatizar o Trensurb eu fiz um relatório sobre o Trensurb e o que se descobriu ali é o seguinte, estudando aquele desde o contrato que foi assinado pelas várias prefeituras, estava previsto no projeto do Trensurb que as linhas ao longo da BR-116 não fariam concorrência com a linha do trem. só que o Daira, a Metroplan, as prefeituras sabotaram o contrato que os prefeitos anteriores tinham assinado. Então, uma demanda que havia sido prevista para o Trensurb para que ele se tornasse autossustentável não existe nenhum metrô do mundo que seja autossustentável. E eu vou além assim, até nisso que a gente está discutindo eu venho até complementar. Eu acho que a gente não tem que discutir essa demanda porque tem cidades no mundo inteiro com 600 mil habitantes, um terço de Porto Alegre e tem redes de metrô maravilhosas. Na verdade, a prioridade que foi dada ao deslocamento ou a estrutura de transporte é outra. Então, se o cálculo demanda, nós estamos discutindo aqui o que não deveria ser discutido. O que nós deveríamos estar discutindo é a estruturação de fato eficiente de um sistema de média e alta capacidade e que dê atendimento a essa demanda. Então, concordem? Agora, a demanda começou a aumentar depois que muita gente começou a bater em cima dessa falta da integração das linhas, linhas transversais ao trem. Então, aí começou a aumentar a demanda. mas se não tivesse havido alguns movimentos e alguns debates entre os quais eu participei de vários, em que se trazia a verdade nesses debates. Porque esses debates serviram justamente para ir mudando aos poucos. Ainda tem muita coisa para fazer para que a demanda atinja um nível, digamos assim, em que ele trabalhe a pleno, para que seja menos, digamos, oneroso. Porque ele sempre deu, assim como se diz na economia, sempre deu prejuízo. E um dado positivo tem que falar também depois. É por isso que o governo federal na época queria se livrar do trem porque ele dava prejuízo. só que eu fiz um estudo de engenharia econômica aonde eu peguei a receita mais os benefícios intangíveis que é o acidente, a poluição. A gente tem que falar ainda do impacto ambiental de todos esses modais, o carro principalmente. E atribuir valores a esses benefícios intangíveis e somei com a receita, aí eu provei para o Collor, para o governador da época, que o trem Zurb dava lucro do seu ponto de vista econômico e social. A gente volta a falar logo mais. Nós acompanhamos há pouco a repórter Simone Feltz em sua viagem entre Novo Hamburgo e Porto Alegre usando o transporte coletivo. Ela está fazendo o trajeto de quem, por exemplo, vem diariamente estudar na capital. A primeira parte foi de trem Zurb. Exatamente. E o desembarque no centro é apenas uma parte do percurso. É preciso ainda tomar outro transporte coletivo para chegar até o ponto final no campus do Vale. O sol já está chegando aqui em Porto Alegre, vencida a primeira parte do trajeto que foi a metroviária. Agora a gente segue nessa simulação de como é a vida de um estudante que mora lá no Vale dos Sinos precisa pegar o metrô e seguir o seu caminho aqui em Porto Alegre até o campus do Vale, na zona leste da cidade. A gente primeiro precisa dar uma caminhadinha até chegar ao terminal onde a gente vai pegar o ônibus. Continua a saga dos apressados para chegar ao destino. Eu moro na zona norte, eu moro no barco da de Leopoldina e atravesso a cidade, trabalho lá no Partenon. Que horas você sai de casa hoje? Eu saio em torno de sete e vinte, mais ou menos, sete e meia. Nossa, e leva quase duas horas para chegar no trabalho? Eu vou atravesso a cidade, com esse nosso estudante que saiu lá de Novo Hamburgo e está indo em direção ao campus do Vale e tem uma vantagem ao chegar no trecho rodoviário. Como a gente já passou das nove horas da manhã, agora não é mais o horário típico para o ônibus. Então, a viagem fica bem tranquila. Bom, eu sou da Serra, mas eu moro com o meu colega há alguns anos. A rotina de ônibus fica complicada porque eu moro relativamente que eu ia localizar, mas se eu pegar o ônibus um pouco mais cedo do que o ônibus, por exemplo, os ônibus vão estar montados. Descendo, então, levando em consideração o tempo que a pessoa levou para sair lá de Novo Hamburgo e chegar aqui no campus do Vale. Descontando aí uns dez minutos que eu perdi procurando o ônibus, dá para dizer que levou mais ou menos uma hora e quarenta minutos. Espera aí que eu vou pegar o microfone agora. Isso significa dizer que essa pessoa que saiu de Novo Hamburgo viajou em média a cinquenta e sete quilômetros por hora para fazer esse trajeto de mais ou menos sessenta e nove quilômetros. Mas também representa dizer que todos os dias ela perde quatro horas diárias no trânsito, no trajeto até o seu estudo. É horrível porque seria tempo que a gente podia estar fazendo outra coisa e tem que estar no trânsito. Tu já imaginou se todos os dias tu tivesse que deixar quatro horas do teu dia para estar num ônibus ou num trem? Especialmente porque a gente tem aula sete e meia da manhã então acho que seria bem complicado. Eu levo mais ou menos uma hora e meia para chegar no serviço todos os dias ida e volta. Então acho que a gente perde muito tempo sim. A gente é meu ônibus e poderia caminhar, poderia estudar, várias outras coisas que dá para fazer. Corre para não perder esse tempo. Bom, tchau. Bom, aqui no estúdio a gente segue conversando com os nossos convidados a gente viu aí algumas das preocupações e o trabalho de quem porque passa todo mundo que tem que usar o transporte coletivo. Chegou inclusive uma contribuição aqui, uma mensagem do Cristiano Bernardes pela internet pelas nossas redes sociais a gente falava antes dos chips para os ônibus ele disse que não precisa de chip para um ônibus ser pontual precisa de fiscalização e punição para as empresas. Na verdade assim não é tão simples é que o ônibus a gente estrutura a maior demanda nos corredores exclusivos que são os eixos mais troncais então ali já tem certa prioridade claro que ele tem que obedecer os semáforos quando tem cruzamentos com vias arteriais mas ali já tem um percurso e o tempo segue bem de acordo só que os ônibus também circulam por dentro do bairro muitas vezes atrás de veículos particulares então nesse percurso fora do corredor é difícil manter o horário o horário por causa dos congestionamentos então assim o que que está se desenhando de positivo situações bem especiais integração entre município e estado entre várias esferas para melhorar o desempenho do sistema e racionalizar também o transporte intermodal então até no exemplo da tua repórter ali ela teria outras opções mais rápidas de deslocamento poderia ter feito integração com o T11 ali junto na estação aeroporto e depois na Ipiranga pegar o ônibus em direção a via mão e o doutor Mauri Pantes aqui deu outra alternativa também então o que cabe para a gente enquanto órgão gestor sim qual é o nosso desafio maior reduzir o tempo perdido em questionamento então a nossa prioridade sempre vai ser para o transporte coletivo sempre para qualificar os passeios e para integrar todo o sistema urbano e metropolitano não dá para mais enxergar coisas distintas estamos com um cenário bem positivo segundo a informação para cada usuário planejar de forma mais rápida com vários tipos de conexões ele pode usar um trecho a pé um trecho de bicicleta um trecho com trem outro com transporte urbano então assim tendo essa informação e tendo a confiabilidade que o sistema oferece ele pode planejar o ônibus atrasou ele está vendo ali no sistema vou pegar uma lotação vou caminhar esse trecho então assim isso também dá um fôlego bem diferenciado então é nessa linha que a gente está avançando bastante em Porto Alegre também e com o Estado a gente falou ali antes sobre os outros fatores ambientais poluição, barulho e tal a gente está muito longe ainda de tecnologias que resolveriam isso por exemplo ônibus com motor elétrico se pensa nisso também? já existem vários testes ônibus híbridos e com motores elétricos hoje ainda para nós é um custo elevado mas Porto Alegre já está testando então nós recebemos um ônibus a gente está testando um ônibus elétrico o desempenho inclusive a autonomia dele e avaliando inclusive o desempenho a nível de qualidade monitoramento do ar e quando a gente fala de novos modais Panilson no que a cidade na sua avaliação precisa investir uma grande cidade de maneira geral para conseguir incentivar o transporte coletivo e desafogar as nossas avenidas bem aqui bicicleta por exemplo uma coisa que nós podemos está caindo de maduro digamos é nós aproveitarmos melhor o rio quer dizer criar linhas de transporte fora da cidade dentro do rio isso começou agora com catamarã sim sim eu tentei isso lá em 93 a gente vai falar também tem uma matéria falando sobre isso no próximo bloco catamarã mas nós tivemos azar na época devia ter começado muito mais cedo não se tentou e aliás o governo tentou várias vezes isso aí mas sempre havia uma campanha para sabotar essas ideias porque quando aparecem boas ideias dentro do governo vocês não não fiquem pensando que elas não saem porque faltou dinheiro porque faltou às vezes boa vontade muitas vezes não saia por sabotagem por pressões externas interesses privados interesses externos e aí de positivo o que a gente tem por exemplo depois de muito tempo discutido a questão do uso do hidroviário no momento que a gente tem uma linha que vem de Guaíba a Porto Alegre então já existe um movimento de boa vontade e de fazer acontecer a partir dessa ligação já implantada então assim a questão de tempo detalhe inclusive de modelo econômico também ela tem que ter um preço acessível ela tem que ser de fácil acesso à população para realmente ser utilizada em termos de deslocamento vocês têm acompanhado a discussão e o doutor Mauri Pantes mesmo falou a dificuldade que foi para operar operacionalizar essa primeira linha ela levou anos em função de burocracias administrativas de outras esferas vencido essa etapa eu sinceramente acho que nada mais no seguro acho que daqui para frente a coisa tende a ser mais fácil e nós temos que achar mecanismos de facilitar isso também então a gente está nessa linha só para a gente encerrar nesse bloco e o BRT demora quanto para sair a obra da Copa ainda na verdade o PAC que a gente chama o Programa de Aceleração do Crescimento é basicamente recurso federal de grande monta como eu falei no início nenhuma cidade sozinha tem condições de fazer investimento deste porte então a gente está aguardando a definição destes repasses também e internamente a gente está com todas elas priorizadas vocês acompanharam que a grande maioria das obras na verdade elas contemplaram a qualificação dos corredores exclusivos a construção de ciclofias e já nas obras que já foram entregues nós temos 32 quilômetros de passeios qualificados que é outra demanda de Porto Alegre calçadas que não estão em boas condições e nós temos que mostrar a importância do pedestre e qualificar o espaço para ele também Bom, no próximo bloco a gente continua conversando e vamos falar sobre transportes alternativos Bom, nós vemos agora imagens das câmeras da EPTC no centro de Porto Alegre na esquina das avenidas Portes de Medeiros com Salgado Filho o local concentra a saída de ônibus para a zona sul da capital além de ser rota de táxis e lotações Vamos agora a um resumo de notícias do dia a semana vai ter feirão da casa própria e abertura do consulado americano na capital e a segunda-feira começou com a entrega da lista dos candidatos a procurador-geral do Ministério Público do Estado Confira A lista tríplice com nomes de candidatos para ocupar a chefia do Ministério Público Estadual pelo Bienio 2017-2019 foi entregue nesta segunda-feira ao governo do Estado 680 dos 701 membros do MP participaram da eleição Os mais votados foram o procurador Fabiano Dallazen o promotor Fernando César Esgarbossa e o procurador Luiz Henrique Barbosa Lima Faria Correa No prazo de 15 dias o governador deve escolher um dos nomes para assumir o cargo Começa nesta terça-feira o agendamento para entrevistas de vistos no consulado americano que vai abrir em Porto Alegre no começo de junho na zona norte da capital Pode solicitar o documento qualquer pessoa que não seja imigrante O acesso deve ser feito pelo site da Missão Diplomática americana Anote na agenda está chegando mais um feirão Caixa da Casa Própria O evento inicia na próxima sexta-feira dia 26 no Centro de Exposições da Fiergues na zona norte da capital Durante três dias são oferecidas condições mais vantajosas para quem deseja adquirir o imóvel dos sonhos com prazos de financiamentos maiores e juros menores Também dá para usar o FGTS para diminuir parcelas e juros Atenção aos horários de funcionamento Sexta e sábado das 10 horas da manhã às 8 da noite e no domingo das 10 da manhã às 6 da tarde E depois do intervalo conheça o projeto que leva a literatura para dentro dos ônibus na região sul do estado E ainda as alternativas de transporte para fugir do caos do trânsito em Porto Alegre Nós já voltamos Estamos de volta com o Panorama e vamos agora conferir como fica a previsão do tempo para amanhã porque tem alerta para o risco de temporais em boa parte do Rio Grande do Sul Vamos ver no mapa? Aqui na área mais escura como vocês podem ver chance de chuva forte amanhã com risco de temporais raios inclusive queda de granizo em algumas áreas Já nessa outra faixa um pouco mais clara que vai da campanha passando pela região metropolitana até a serra a chuva deve começar somente à tarde Tempo firme mesmo somente no extremo sul gaúcho Vamos ver como ficam as temperaturas agora? Na capital mínima de 13 graus e máxima de 22 temperatura amena Em Uruguaiana a máxima não deve passar dos 18 E em Caxias do Sul o dia começa com friozinho de 11 graus depois a tarde máxima de 17 De um lado um meio de transporte que usa as águas do Guaíba e vem dando certo De outro uma obra que virou um elefante branco na paisagem da capital Você já pode imaginar que estamos falando do catamarã e do aeromóvel dois projetos que tiveram destinos contrários em Porto Alegre Se o asfalto já não bastava para comportar tantos veículos e os trilhos de um metrô ainda estavam longe de se tornar realidade a saída foi apelar para as águas do Guaíba Desde 2011 catamarãs fazem a travessia de cerca de 2 mil pessoas por dia entre os municípios de Guaíba e de Porto Alegre No dia de estreia do transporte a bordo do catamarã crianças jovens adultos e idosos Alguns estavam aqui para passear e aproveitar a vista que a viagem proporciona Outros realizavam a travessia a trabalho A estimativa é de que 15 mil veículos deixem de circular entre as duas cidades a cada mês A travessia leva em média 25 minutos e custa 10 reais com 10 centavos Mas se o transporte hidroviário vem dando certo o mesmo não pode ser dito do aeromóvel Em 1982 enormes pilastras de concreto tomaram parte da avenida Loureiro da Silva próximo ao centro de Porto Alegre Eram os alicerces por onde passaria a linha experimental Uma primeira estação em frente à usina do gasômetro chegou a ser inaugurada em 83 Pouco depois porém os recursos para a obra foram interrompidos e o aeromóvel acabou ficando de fora dos planos para a mobilidade da capital Agora quase 35 anos depois um projeto tramita na Câmara de Vereadores com o objetivo de remover a estrutura inacabada Uma votação no início deste mês não alcançou a maioria necessária para aprovar o projeto mas ele pode voltar a ser votado já que a diferença foi de apenas três votos A Prefeitura de Porto Alegre não pretende destruir a estrutura e informa ter incluído o aeromóvel no plano paisagístico para a revitalização da Praça Júlio Mesquita com a instalação de telas para o crescimento de vegetação em torno das vigas de concreto Bom, aqui no estúdio a gente continua discutindo a mobilidade urbana Vimos aí algumas alternativas de transporte que surgiram recentemente no caso o catamarã o aeromóvel ficou para o passado mesmo E no que diz respeito ao catamarã deve ser ampliado? Com certeza Por quê? Porque nós temos aí as vias aquáticas à disposição nós podemos ligar pelo menos uns 10 municípios isso sem falar nos vários bairros de Porto Alegre que podem ser interligados E a Prefeitura tem projeto? Era só criar um serviço regular A Prefeitura tem projeto eu acho que na verdade como eu falei os maiores entraves eles foram administrativos já vencemos essa etapa então a partir dessa primeira linha inaugurada e convergindo os interesses e a organização do nível municipal e estadual então a gente consegue realmente fazer integração tem previsão sim para o eixo sul e também para o eixo norte e claro que pode ser como falou o doutor Panis avançar a nível metropolitano então existe interesse existe demanda e a Prefeitura está trabalhando nessa questão e só para atualizar também o aeromóvel também não é coisa do passado não é só do passado aquele projeto ficou no passado a gente tem um funcionando no aeroporto inclusive sim e acho que ele integra com toda a tecnologia que está sendo colocada e avançando ele realmente ele integra o rol de alternativas para média e alta capacidade com bom custo benefício com bom custo benefício porque evita desapropriação tem mecanismos de colocação em vias bem mais bem mais fáceis bem mais baratas do que o metrô então ele é uma alternativa bem interessante que a gente está trabalhando também importante colocar também se falou da questão das ciclovias também fazemos faz parte digamos de todo o modal de transporte está entrando já temos 44 quilômetros implantados em Porto Alegre só uma ressalva a ciclovia ela é muito utilizada em percursos pequenos de até 3 quilômetros as pessoas utilizam bastante grandes deslocamentos não é um modal significativo de transporte aí realmente mede a alta capacidade que resolve o problema esta composição bem organizada na verdade é que vai dar toda a qualidade e a redução de tempo de percurso então a gente está trabalhando com isso junto com tecnologia agora eu me lembrei quando quando a gente começou a pensar no transurdo aqui eu era engenheiro novo ainda naquela época e eu tinha um colega que trabalhava comigo no Ministério dos Transportes e ele passou a estudar ali durante vários anos ele ficou estudando o nome dele o engenheiro Trentine era o nome dele ele estava estudando a possibilidade de se construir em cada estação do trem do urbo um bicicletário justamente para estimular o uso da bicicleta até a estação de trem e aí ele poderia ir para Canoas para São Leopoldo para Novo Hamburgo e lá poderia haver um outro sistema um outro bicicletário não só para os moradores de lá mas também bicicletas de aluguel e para o trem para encerrar já tem várias estações do trem Zurb já contam com bicicletários e estão aumentando a utilização estão sendo ampliadas isso é a ideia que nasceu naquela época só que levou muito tempo até ser para encerrar muito rapidamente que outro tipo de modal vocês podem visualizar e vislumbrar para o futuro as novas tecnologias vão mudar o nosso meio de transporte balão a gás fazer voos turistas que além de tudo seria uma delícia seria, claro ônibus sem motorista isso é um velho sistema que a Mercedes fez não sei se ainda está produzindo chegou a executar em vários países que era o sistema UBAN é um sistema que é preferencialmente usado sobre vias congestionadas assim como o aeromóvel entendeu em cima de pilares uma viga tinha forma de calha e ele o ônibus é colocado ali dentro sem motorista entendeu ele é retido pelas muretas laterais da calha existem sensores eletrônicos que fazem ele parar e avançar é uma possibilidade para o futuro então muito obrigada pela participação de vocês aqui no Panorama por nos ajudar a pensar a mobilidade urbana obrigada boa noite agradeço também o convite obrigada bom e agora a gente fala sobre emprego porque o IBGE tem mais de 2 mil vagas abertas e o repórter Carlos Vogt está na sede do Instituto em Porto Alegre e nos traz mais informações boa noite Carlos bom nós tivemos um problema ali com o áudio do Carlos a gente volta em seguida a gente tenta um novo contato exatamente bom agora vamos falar de outro assunto viajar de ônibus ou melhor a gente continua falando sobre mobilidade mas de outras coisas que se pode fazer dentro do ônibus afinal andar de ônibus pode ser muitas vezes cansativo principalmente se o destino é longe mas que tal embarcar em uma boa leitura para passar o tempo pois é em Pelotas um projeto pioneiro no estado permite pegar por empréstimo um livro numa biblioteca que fica dentro da rodoviária quem explica para a gente como é que funciona é a TV O Cepel nossa parceira na região sul na rodoviária de Pelotas foi inaugurada a sala Embarque na Leitura um projeto que teve início no ano passado e se concretizou este ano hoje o nosso usuário chega à rodoviária ele faz um cadastro simples com um documento de identidade a gente pega os seus dados e ele tem sete dias para ficar em poder desse livro gratuitamente e se quiser também no final da viagem ele pode deixar no interior do ônibus que a empresa já existe uma parceria entre a empresa de ônibus e a rodoviária que ele possa retornar para nós o livro Localizada no segundo andar do terminal rodoviário a sala já conta com um acervo significativo para os leitores mais de dois mil títulos nós estamos em fase de implantação como nós somos a primeira rodoviária no estado a implantar esse projeto então a gente está se adequando à necessidade do nosso usuário ler é uma atividade que traz uma série de benefícios para a nossa saúde além de estimular a criatividade a leitura expande nosso vocabulário nosso conhecimento e estimula a imaginação para vermos o mundo de outra forma o livro pode ser um ótimo companheiro de viagem e o público gostou da ideia muitas vezes a pessoa sai de casa para viajar esquece de pegar alguma coisa para ler quando chega na rodoviária chega por que eu não peguei um livrinho estou aqui parado e aí tem aqui nós precisamos é que a comunidade nos faça doação de livros também que é para a gente poder compartilhar as histórias aquelas histórias que ficam na partilheira mais pessoas possam ver mais pessoas possam se apropriar da informação da cultura então essa é a grande ideia fazer com que as pessoas retomem o hábito de ler E vamos tentar mais uma vez o contato com o nosso repórter Carlos Vot que está lá na sede do Instituto do IBGE em Porto Alegre e tem novidades sobre vagas abertas boa noite Carlos Boa noite fazer aqui no IBGE nós temos no momento vagas para recenseador são aproximadamente 1600 vagas para trabalhar em todos os municípios do estado e mais 500 vagas para supervisores que vão acompanhar esse trabalho dos recenseadores durante o censo surpreendentemente apesar de toda a crise que a gente acompanha o número de inscritos ainda é pequeno e como amanhã encerram as inscrições a gente faz esse apelo para que as pessoas que estejam procurando trabalho procurem o site do IBGE para obter informações sobre esse processo seletivo Certo, mas o contrato é temporário é temporário por quanto tempo e há chance de renovação? O contrato é temporário a coleta do censo começa em outubro essas pessoas vão ser contratadas ali pelo final de agosto início de setembro e trabalham no IBGE fazem a coleta do censo até fevereiro de 2018 após esse período o censo concluído a coleta concluída essas pessoas então serão dispensadas é um trabalho temporário de fato E tem como dar ideia de como vai ser a prova? A prova é uma prova simples, objetiva vai ser no dia 16 de julho tem questões de matemática português raciocínio lógico mas é importante que as pessoas acessem o site do IBGE lá tem o edital tem todas as informações para que elas possam se preparar adequadamente para essa prova Uma informação importante é que as inscrições vão até amanhã mas não necessariamente amanhã a pessoa precisa pagar a inscrição Correto até amanhã à meia-noite no site é possível fazer a inscrição e o pagamento poderá ser feito até o dia 9 de junho então mesmo que a pessoa não tenha o recurso nesse momento ela faz a inscrição até amanhã à meia-noite e pode pagar ainda até o início de junho Ok Luiz muito obrigado pelas suas informações lembrando que as inscrições são exclusivamente feitas pela internet no site da Fundação Getúlio Vargas e elas variam o valor das inscrições variam entre R$ 22 e R$ 39 Gurias é com vocês Obrigada Carlos Bom, e agora o assunto é literatura ela é jornalista produtora cultural e idealizadora do projeto Cidade Poema que desde 2009 leva poesia às ruas e espaços públicos da capital além disso é uma das organizadoras do grupo Mulherio das Letras um coletivo de mulheres que produzem literatura aqui no estado estou falando da Laís Schaaf aqui ao nosso lado boa noite Laís seja bem-vinda Boa noite meninas Obrigada pelo convite Bom, e tem um livro Blasfêmias que vai ser lançado agora em outras regiões do país que tem a ver com o projeto Isso Blasfêmias Mulheres de Palavra é uma antologia de poetas 64 poetas de todo o Brasil escrevem a partir de um convite das organizadoras Marília Cubota e Rita Lenira de Freitas Bittencourt escrevem a partir do convite de se homenagear a poeta Ilda Rilson mas não necessariamente era um convite que ficava em aberto quem estava a fim de homenagear e a maioria seguiu por aí então por isso o título Blasfêmias a maioria das poetas foi bastante ousada nos poemas e devemos lançar esse livro já foi lançado em Porto Alegre no final do ano passado já foi lançado no Rio de Janeiro em fevereiro deve ser lançado em São Paulo em outubro e também no Mulherio das Letras eu sou uma das organizadoras aqui no estado mas a grande organizadora é a Maria Valéria Rezende Prêmio Jabuti da Paraíba na Paraíba qual o diferencial desse projeto porque Mulherio das Letras é para as mulheres tomarem conta da literatura exato eu acho que sim eu estava caindo de madura esse tipo de projeto porque a Maria Valéria abriu o grupo e disse olha gente eu acho que a gente está precisando se organizar nós estamos escrevendo muito nós estamos lançando muito mas ainda temos às vezes pouco espaço às vezes os concursos tem poucas mulheres como juradas e daí isso acontece que às vezes tem poucas mulheres premiadas muitas mulheres escrevem muitas mulheres cursam letras e nem tantas lançam e tem espaço no mercado então saiu por aí logo muita gente entrou para o grupo já tem mais de 3 mil com todas as temáticas na verdade são escritoras mulheres mas o tema não necessariamente não necessariamente mas é claro que a gente escreve sempre a gente se coloca direta ou indiretamente na literatura você também está trazendo dicas de literatura para a gente encerrar? isso, eu trouxe um livro que eu li nesse fim de semana Me Diga Quem Sou Eu da Helena Geyer é uma colega nossa jornalista atualmente trabalha como funcionária pública na prefeitura de Pelotas e a Helena Geyer passou por situações muito difíceis ela foi diagnosticada aos 21 anos com transtorno bipolar então ela faz um relato na primeira pessoa um relato muito corajoso muito digno em que ela conta numa linguagem direta simples das experiências dela ela foi mais de 10 vezes internada enfim um belo livro acho que vale a pena muito obrigada por participação uma boa noite boa noite para vocês e viva a TVE que permaneça firme obrigada estamos aqui lá nos lançamentos bom nós nos despedimos com uma lembrança a partir de hoje o debate TVE deixa de ser exibido nas segundas-feiras o programa que discute a fundo temas polêmicos da sociedade ganhou mais meia hora de duração e vai ao ar de terça a sexta das 8h15 às 9h15 da noite e você fica agora com o programa TVE Esportes nós voltamos amanhã às 7h15 uma boa noite boa noite até amanhã tchau